Uma notícia triste ligada à televisão brasileira. Morre âncora da RedeTV Lívio Galeno com apenas 36 anos de idade, deixando muita gente triste. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Pois é, o jornalista Lívio Galeno morreu na tarde desta quarta-feira, 5, aos 36 anos. O profissional apresentava o telejornal O Dia News, da TV O Dia, afiliada da RedeTV, e estava internado na UTI no Hospital São Marcos, em Teresina, no Piauí, desde o último sábado, de acordo com informações do site G1. Lívio Galeno era pai da pequena Eva, e em setembro de 2021, o jornalista Feliz fez uma publicação sobre o aniversário da filha. Meu coração chega a doer de tanto amor, feliz dia, feliz vida, feliz inteiro por ser pai que ama demais sua filha. Nas redes sociais do jornalista e apresentador, fãs e telespectadores disseram mensagem lamentando sua morte. Que Deus te receba em glória, disse um internauta. Até mesmo a prefeitura de Teresina e o governo do estado do Piauí lamentaram a morte do apresentador. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social notícias.